O propósito das minhas aflições Escolha um local silencioso e confortável. Procure manter os seus pés em contato com o chão e tente manter os seus olhos fechados se for possível. Relaxe, apenas relaxe e procure se aquietar. O propósito das minhas aflições Enquanto você ainda estiver vivenciando aflições como se fossem apenas acontecimentos casuais, isolados. O propósito das minhas aflições A CIDADE NO BRASIL No entanto, conforme você for se tornando mais e mais capacitado para perceber cada vez com maior abrangência a incrível importância e o significado, a sabedoria e o propósito de cada uma dessas suas aflições na vida, os seus medos e as suas confusões tenderão a desaparecer, pois agora, tudo que você vier a vivenciar já terá um nível de significado e conexão bem mais adequado. A CIDADE NO BRASIL Mães tal percepção só poderá ser obtida quando já lhe for possível deter um nível tal de consciência sobre o mundo externo que permita que você já se sinta capacitado a fazer o esforço que será necessário fazer para que você possa superar a tentação sempre presente de voltar a agir da mesma maneira que antes e a qual você sabidamente oferecia bem menos resistência. A CIDADE NO BRASIL 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 acabou simplesmente deixando de lado algum desses eventos da vida. Um certo humor diferente, algum acontecimento específico, um certo clima interno, alguma específica reação emocional sua, etc. E tudo isso como se fossem algumas dessas coisas que lhe acontecem por acaso. Algo como se fossem efemérides, isoladas, que não têm contato com um todo maior. Algo como se fossem efemérides. No entanto, mesmo que você decida deixar de prestar atenção a essas tais efemérides, ainda assim, as suas reações emocionais permanecerão conectadas a elas. E isso apenas acabará por fazer que agora estas tais vivências suas acabem sendo subproduto dessas tais efemérides, por assim dizer. Associação. 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 Amém. 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 E este é o verdadeiro motivo de você quase sempre se pegar pensando. Eu me sentiria mais feliz caso isso ou aquilo tivesse acontecido de maneira diferente. Ou então, tudo estaria bem melhor se aquela pessoa em questão reagisse de maneira diferente. Amém. 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 Portanto, você só poderá se eleger a obter respostas mais significativas quando já demonstrar ser capaz de levantar o questionamento a seguir. Seja o que for que esteja acontecendo bem à minha frente, como que isso poderia conter em si alguma mensagem, reflexão, indicação ou sinalização de que algum panorama mais abrangente relativo ao curso da minha própria vida ainda não está sendo adequadamente percebido, sequer compreendido por mim. Amém. 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 espírito de punição ou de recompensa. Assim, permanecer no erro desse tipo anterior de pensamento só fará com que você se distancie mais e mais dos seus verdadeiros objetivos. Amém. 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 Melhor seria dizer, as minhas vivências pela vida são fruto do exato ponto em que eu de fato ainda me encontro no processo da minha jornada interna e será exatamente por causa disso que ainda não lhe é possível estar em nenhum outro lugar melhor. Amém. 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 perceber estar se capacitando para intuir o real propósito de uma qualquer destas aflições suas, que continuam acontecendo na vida. Mas não se preocupe, você será avisado por um sinal sonoro quando o tempo terminar. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto